Oi, tudo bem com você? Hoje eu venho dar uma dica super rápida, esse aqui é um vídeo que vocês já viram aqui no canal de faça você mesma sua festa do tema dia dos pais, mas hoje aqui para deixar um videozinho bem enxugadinho para você que está procurando isso, eu vim mostrar para vocês como fazer uma lousa super econômica gente, para fazer uma decoração super simples, então você vai estar usando aqui o TNT, essa gramatura de TNT é um pouquinho mais grossinha, você vai na loja de tecido e pede para comprar o TNT, certo? E aí você vê lá, pede uma gramatura um pouquinho maior, geralmente lojas de tecido que tem muitos tipos de tecido, ela vai ter várias gramaturas de TNT, se você não encontrar você pode fazer o TNT duplo também. Outra ideia bem legal é você usar o próprio EVA, um EVA preto, tem outra ideia também que é usar o papel adesivo, mas não é uma ideia muito econômica no caso de fazer simplesmente uma decoração econômica, então você pode usar o EVA e cortar em pedaços diferentes, assim, tamanhos diferentes para você produzir aí a sua decoração, pode ser um coração quadrado, fazer mesmo uma lousinha, uma lousinha menor, ou comprar as próprias lousas, mas a ideia que eu quero apresentar aqui para você hoje é usar o TNT, né? E aqui a gente está usando ele todo, eu coloquei ele na parede com fita crepe, tá? Super simples mesmo, eu vou deixar nos cards para vocês o passo a passo desse vídeo para você entender, então ele vem descendo aqui, eu quis fazer essa ideia, né? Senão você pode fazer somente na parede mesmo, e aí você pega o giz, giz comum, giz de escola, e você vai fazer essa pintura, né? O que você quiser aqui, lembrando que você tem que tentar não errar, mas se você errar, você pode pegar um paninho úmido e apagar ali onde você errou e fazer novamente, tá bom? Então é importante que o tecido esteja, né? O TNT esteja bem esticadinho para você poder produzir, e é uma maneira super econômica de você fazer uma decoração, gente, lousa, você pode colocar em várias decorações, tá bom? Então ficou a dica de decoração de hoje, dica super econômica, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já se inscreva aqui no canal, e acompanhe também o passo a passo de toda essa decoração para você entender bem certinho como ficou, tá bom? Então é isso, um grande beijo, se inscreva aqui no canal, até o próximo vídeo, tchau! Tchau! Tchau!